E 50 brigadiças brasileiros vão embarcar neste sábado para o Chile. Eles vão ajudar no combate aos focos de incêndios que atingem o país. O fogo se espalhou pela região sul do Chile. São cerca de 50 focos de incêndios que já queimaram 50 mil hectares de florestas. Casas também foram atingidas. As áreas mais afetadas estão localizadas a 500 quilômetros de Santiago. O governo chileno suspeita que boa parte dos incêndios foi provocada por ações criminosas. Os brasileiros deverão ficar 20 dias no Chile. No grupo de 50 brigadistas, há duas mulheres que são especializadas em ações de combate e planejamento sobre incêndios florestais. Os bombeiros civis atuam no Ibama e já foram acionados para combater incêndios em todo o Brasil.